Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí e hoje vamos continuar aqui a nossa saga, né? Deixa eu fechar aqui o Analytics, a nossa saga aí do AdSense, né? Cada dia nós queremos aumentar mais os nossos ganhos e hoje, novamente, estamos superando os ganhos de ontem com esse site. Ontem, né? Na verdade, estava 5h51 e ontem ainda conseguimos bater 5h85 e hoje a gente já tem 5h08, é 8h da noite. Porém, hoje teve jogo do Brasil, também não deu muito para trabalhar, né? Pode ver que o meu anúncio de page aqui é o que foi mais acessado hoje. Tivemos 1.007 visualizações, lembrando, nada de Discover, nada de Google. Google é tudo orgânico, porém, de estruturação, né? Uma estrutura que eu ensino na mentoria e vocês vão ver, né? Quando isso daqui bater aí, ó, 100 dólares, 300 dólares, vocês vão ficar louco com isso aí. É muito top, você nunca mais vai depender de Google aplicando essa estratégia que eu aplico. Lembrando, a gente estava com o CTR hoje o dia inteiro a 12h, 14h17. Agora que ele deu uma queda, né? É normal, sexta-feira à noite, né, galera? Dá essa queda. CPC estava em 9 centavos, agora ele baixou para 6. Normal também, sexta-feira à noite. A gente ainda está trabalhando aqui, não mexendo em tudo que tinha que mexer. Eu quero aumentar mais esse CPC ainda, aumentar mais as views e aumentar mais o número de cliques. Vocês podem ver que hoje tivemos menos cliques que ontem, porém, tivemos mais ganhos, né? Acredito hoje fechar em 7 dólares, que é algo que eu pensei que ia acontecer ontem, mas ontem deu aquela travada. Lembrando, galera, aí, ó, comecemos a trabalhar ele, o que eu acho que 3 ou 4 dias, então já fizemos 31 dólares, mais ou menos isso. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Lembrando, eu vou... Bom, esse aqui é o mesmo pub, vocês podem conferir. E eu vou trazendo todo dia aí, vídeo para vocês atualizado, mostrando que dá, sim, para ganhar com qualquer site, né, pelo AdSense, sem precisar do Google, sem precisar do Discover, tá? E outra, agora a gente ainda está nos 5 dólares, mas vocês lembram, a gente começou com 2, né? Então, coisa de 3 dias ou 2, a gente foi para 5. Vamos para 7, na verdade, hoje. Vocês vão ver logo, estamos nos 10, no 20, aí no 30, aí no 50, não tem tráfego pago, entendeu? Daqui a pouco no 100, enfim, galera, vocês vão ver, é top. Valeu, é nóis, eu fui.